Semana 11 do nosso Wide Receiver Film Room E essa semana vai ser uma semana diferente Onde vocês vão ver o meu olho brilhar um pouquinho online Porque a gente vai falar do Kinnan Allen Meu Wide Receiver favorito É um dos Wide Receivers mais underrated da NFL Um cara de 1,87m a 96kg Que pode jogar em todas as posições do ataque Consegue correr rotas como os Wide Receivers Como se fosse um cara de 1,75m Corre todas as rotas da árvore de rotas Isso é uma coisa incomum Então ele é capaz de correr qualquer rota Ele é um artista correndo as rotas É um cara que brought running apuradíssimo Com os melhores releases da liga Excelentes mãos E um topo de rota invejável para qualquer Wide Receiver Então vai ser muito legal a gente fazer um estudo Do Kinnan Allen da semana 11 Onde a gente teve 19 targets 16 recepções 145 jardas Com um touchdown Hoje a gente chama um convidado E dessa vez um dos nossos atletas da RFA O Bruno Patrus Vai explicar um pouquinho para a gente da história dele Como ele chegou E um pouquinho do que ele está aprendendo aí Para repassar para vocês Beleza? Solta o Bruno Patrus aí e vamos que vamos Fala galera Bruno Patrus Tenho 17 anos Jogo de futebol americano há 2 anos e meio Quase 3 anos Faço consultoria com o Patrick desde o início desse ano Então eu fiquei muito feliz de saber Que eu ia ser chamado para participar desse quadro aqui Que eu assisto várias vezes E acompanho bem Porque é muito conteúdo interessante Muita gente boa E poder aplicar um pouco do que eu aprendi com o Patrick Nessa consultoria E o que eu aprendi já Com um pouco de experiência que eu tenho no futebol americano Além disso O Kinnanellen é um dos caras que eu mais assisto O cara tem um route running que eu admiro muito Que eu me inspiro muito Para aprender e pegar algumas técnicas Então muito feliz de estar aqui É isso E é isso galera Olha só Essa é a última semana para adquirir qualquer dos nossos serviços Por 50% A gente tem curso a partir de R$7,99 Está aí na descrição Tem a nossa consultoria como o próprio Bruno faz parte Então não dá mole Cola no nosso programa Última semana 50% E vamos cair dentro Solta a vinheta aí Aqui a gente vê o Chargers numa primeira pré-17 Com as costas na parede Fazendo uma formação 3x1 Com o Kinnanellen isolado Na parte de cima da tela Com o split mais fechado E aí eles correm um conceito chamado smash Porém com o running back saindo nessa flat E o Kinnanellen tendo essa corner em 6 passos Interessante aqui falar sobre o ângulo dessa rota Muitos times inclusive eu recomendo Que quando você vai jogar contra uma cover 2 Como era o caso do Jets aqui Você faça um ângulo da rota mais fechado Mais parecido com uma out Porque se você vai muito pro fundo Você tá indo na direção daquele safety Então contra dois safeties altos Normalmente eu recomendo que você faça Um ângulo mais fechado Mais parecido até com uma bench route Ou com uma deep out Como o Kinnanellen fez E se for somente um safety A gente pede sempre pra esquinar E tentar ir um pouco mais fundo Então aqui no sexto passo Kinnanellen quebra e fecha esse ângulo Quarterback bota essa bola um pouco alta Ele acompanha a bola com os olhos E você vê que os olhos estão atrelados na bola o tempo inteiro Esse é o segredo pra qualquer wide receiver Vem de vertical no primeiro momento Você vê que ele acelera Ele faz o safety recuar um pouco O corner fica na flat Ele quebra nesse ângulo de 90 graus E faz uma recepção muito bonita Galera, nessa jogada aqui O Kinnanellen fez um trabalho incrível Fazendo uma pivot route Ou uma whip route Contra o marcador que tava homem a homem com ele Primeira coisa dessa jogada É que é um mismatch muito bom pro Kinnanellen Já que ele é um dos melhores route runners Essa rota é muito boa contra a marcação do meu homem E o marcador dele é um calouro Tudo tá favorável pra ele Ele tá sozinho desse lado do campo Mas ainda os safeties não tão tão focados nele Tem uma formação bunch do outro lado Que puxa bastante o safety Já que são três jogadores bem pertos um do outro Eles não focam tanto no Kinnanellen Em desse mismatch O Kinnanellen fez um bom trabalho Vendendo essa rota pra dentro Já sai da stance Correndo direto pro meio do campo Como se ele fosse atravessar esse campo E receber a bola lá do outro lado Quando o marcador dele Cai nessa corrida dele Ele já vai pro outro lado Achando que o Kinnanellen vai pra lá Ele corre atrás E aí o Kinnanellen aplica um trigger step Volta pra sideline Recebe essa bola E verticaliza Consegue o first down Era uma terceira descida Então ele conseguiu um first down Bem importante nessa jogada Mas Apesar disso Ele teve um pequeno errinho Na hora do trigger step Ele fez o trigger step com a perna de dentro E acabou Fazendo o último passo da quebra Com a perna de fora Sendo um corte de 4 Então Isso fez ele perder um pouquinho de tempo Que não fez diferença nessa jogada Mas poderia ter feito E essa rota pode ser feita com 3 passos Ou 2 passos Até nível bem mais alto Mas Pra aproveitar melhor esse corte Ele poderia ter feito com 3 passos Ou com 2 Aqui a gente vê o Chargers Numa terceira pra 12 Já na red zone Armando numa formação empty Correndo o mesmo conceito Que a gente falou do smash Aqui na parte de baixo da tela Só que agora saindo Numa formação stack Com o Kinnanala Correndo a corner E o wide receiver Embaixo dele correndo essa flat Interessante falar Que a gente tá jogando Contra uma cover 3 disfarçada Então logo no momento Do snap o Jets Já mostra a cover 3 E o Kinnanala Se perde um pouco no release Ele vai pra fora Acaba sofrendo contato Desse force player Que é o defensor Que é responsável pela flat Acaba saindo da lane dele E indo mais perto pro corner Tá cobrindo aquela zona funda Então ele fica marcado O Justin Hubbard Faz um bom trabalho Em sair do pocket Então mérito pro QB Que conseguiu fazer esse scramble E o Kinnanala Tava correndo nessa corner E em determinado momento Ele percebe Que o quarterback Saiu no scramble Ele para E volta um pouco Pra ajudar o quarterback O quarterback Lança em movimento Que eu recomendo aos quarterbacks É lançar em movimento Indo em direção ao seu alvo Então ele continua Indo na direção do Kinnanala E lança essa bola De forma perfeita O Kinnanala Cria separação De um segundo Recebe essa bola E touchdown E tudo é ruim do quarterback Era cover 3 A smash estaria já marcado Nesse lado do campo Ele deveria ter ido Do outro lado do campo Boa movimentação Bom scramble E muito bom achar o Kinnanala Dentro da end zone Bom nessa jogada A gente tem o Kinnanala Do lado direito do campo O Jets mostra uma marcação Homem a homem Primeiro parece uma cover 0 Mas passa a ser uma cover 1 Pós snap O marcador do Kinnanala Tá pra dentro dele Ou seja Inside leverage E o Kinnanala Tem uma slant route Ele precisa ir pra dentro Então o que ele faz É fazer um slide Ele vai indo pra direita Até o marcador Cair Pra direita Junto com ele Por medo dele fazer uma rota pra fora Ou uma rota longa Então o marcador tem que seguir ele na direção Pra fora do campo E aí nesse momento Ele vai lá E faz um corte Pra dentro do campo Outro ponto interessante dessa rota É como o Kinnanala Usa a mudança de velocidade O change of tempo Que a gente chama Pra wide receivers Que ele usa Pra levar o marcador dele A ficar em dúvida Sobre qual será o próximo movimento dele Então ele usa Ele acelera Depois ele diminui a velocidade E aí ele vai Deixando o marcador em dúvida Se ele vai parar Se ele vai continuar correndo Até ele conseguir fazer o marcador Tomar uma decisão E ir pra outra direção Que é o que ele faz Na hora do corte do slam No meio do campo Tá praticamente livre O safety Que foi profundo Tá bem distante E aí ele consegue ganhar Mais algumas jardas Depois disso Aqui a gente vê o Chargers Na head zone De novo Mando em empty Com o Kinnanala De slot receiver No boundary Na parte de cima da tela E ele tem uma hit E alguns pontos Que eu quero ressaltar Dessa hit Excelente change of tempo Essa mudança de dinâmica Ele não corre 100% Ele corre Lendo a defesa A gente tá jogando Contra uma cover 1 Disfarçada Eles tentaram disfarçar Antes dos net E acabaram indo Pra uma cover 1 Então ele vai correndo Nessa mudança de tempo Tentando fazer as leituras E no topo da roda É aquilo que eu falei Ele é um artista Então ele quebra Como se ele fosse Pra uma in Ou pra uma out E acaba virando Pro quarterback Recebe essa bola E ele já faz O catching pierce De atacar De verticalizar Ele verticaliza Nessa jogada Acaba ganhando Muitas jardas Depois da recepção Porém por 1 segundo De distração Acaba soltando a bola E tendo um fã Pontos positivos Excelente rota Excelente Copo da rota Excelente catching pierce De pegar e verticalizar Mas nesse momento Perto do puto da insome A segurança da bola Tem que ser primordial Tirou 1 segundo Da concentração da bola Ficou focado no TD E acabou perdendo Mais um touchdown Teria sido um jogo Absurdo Pra ele De 2 touchdowns Bom Nessa jogada A gente tem o Kinnan Allen Fazendo uma cross No meio do campo Ele tá alinhado de slot Do lado esquerdo Bem perto da OL Com umas 2 jardas Do tackle E a gente tem O primeiro movimento dele Sendo um swing Das mãos Pra tirar O jogador Que tá atacando o QV Mas tenta fazer um bump nele Pra evitar Ele de sair pra rota Às vezes atrapalhar um pouco E ele usa muito bem As mãos Pra sair desse cara O meio do campo Nessa jogada Ficou bem aberto Entre os 2 linebackers O linebacker do meio Ele foi Atacou o running back Na hora que o running back Saiu pra uma rota E o Kinnan Allen Foi muito esperto Em conseguir encontrar Esse espaço E desacelerar um pouco Quando ele Tava mais ou menos No espaço Abriu essa janela Ele conseguiu Esperar um pouquinho lá Desacelerar um pouco E aí QV acertou a bola nele E ele conseguiu Ganhar um pouco mais de jatas Primeira pra 10 Pro Chargers A gente tem uma triplice Na parte de cima da tela Que o Kinnan Allen É o recebedor Número 3 E ele faz um bubble screen Eu adoro falar Dos screens Que dão errado Porque aqui no Brasil A gente faz muito screen Então é algo Que a gente precisa melhorar Como grupo Como unidade Aqui a gente vê Um bubble screen Com o número 1 E o número 2 Tendo que bloquear pra ele E alguns erros Dessa jogada Primeiro erro O número 2 Já sai olhando Pra linha de scrimmage Sai olhando pra OL Então Ele tem que estar focado No cara que ele vai bloquear O Jets Tá disfarçando Uma cobertura Eles estão mostrando Uma espécie de cover 4 E aí Esse corner Na verdade É o force player Da cover 2 Então eles estão em cover 2 Eles deveriam ter notado isso Porque o outro corner Da parte de baixo Da tela Já estava lá Ganhado Pra ser O flat defender Então segundo erro A gente tinha 2 wide receivers Pra bloquear um corner O Mike Williams Também se perdeu Nos bloqueios Que até estava Esperando o corner descer Mas não conseguiu bloquear A gente tinha 2 caras Pra parar um jogador E ganhar pelo menos 5 yards nesse screen Então os 2 jogadores erraram Quando você está Bloqueando no screen Você tem que ver O homem mais perigoso Então a gente tinha 2 wide receivers O homem mais perigoso Era o corner Que estava descendo em velocidade Esse era o momento Perfeito Pra um cut block Porque o corner Está descendo em toda velocidade Não vai conseguir parar E nesse momento Você tem que atacar As pernas dele Fazer a giletada Qualquer oportunidade De giletada Ela tem que ser feita Até pra você poder Passar a mensagem E tirar o ímpeto Do corner Talvez acabe não sendo A melhor técnica Pra você bloquear Mas é sobre você Passar a mensagem Pro defensor Que você é agressivo Que você vai jogar Fisicamente E vai ser um dia longo Pra ele também Então a gente tinha 2 caras Bloqueios errados Acabou gerando Jarda nenhuma Pro Thiago Bom, e nessa jogada A gente tem uma segunda Pra seis O Kinnanellan fez um stop route Basicamente Ele correu pra dentro Um stem inside Ganhou 5 jardas Mais ou menos E parou No espaço entre as zonas Do linebacker E dos corners Que estavam nessa jogada Ele fez um bom trabalho Encontrando espaço Entre essas zonas Estando numa posição Favorável pro quarterback Mandar a bola pra ele E ele ter tempo De receber e verticalizar Antes de algum defensor Alcançar ele Uma outra coisa Muito interessante Que ele fez Que eu gostaria de destacar aqui E ter obedecido a bola No caso O quarterback mandou a bola No ombro de fora dele No ombro esquerdo Que era o que estava Do lado da sideline Ele recebeu Essa bola E já girou Pelo ombro esquerdo Ou seja Ele já foi Na direção que a bola Empurrou ele Na direção que a bola Levou o corpo dele Aí Isso é uma coisa Muito legal Porque isso facilita Na hora de você Receber e verticalizar O mais rápido possível Ao invés de você Ter que receber E ir pro outro lado E você já perde um tempo E poderia ter chegado A um outro defensor E impedido ele De ganhar mais jardas Então é isso galera Semana 11 A gente está chegando Ao fim já Do nosso projeto Espero que esse projeto Tenha ajudado Todo mundo que tem assistido Estou muito feliz De estar fazendo Não é algo fácil Não é algo simples Tenho me dedicado bastante Tenho abdicado De muita coisa Para poder construir Esse projeto para vocês Vai ser um projeto Que vai ficar aí Eu tenho certeza Que muita gente Ainda vai assistir Ao longo do próximo ano Então fico muito feliz Não se esqueça A gente tem os nossos cursos A gente tem o Football IQ Que é um curso Que está saindo A partir de R$7,99 Que é sobre futebol americano Só que para todas as posições E a gente tem os nossos cursos Por posição Para você entender Os fundamentos As técnicas Os drills Tudo do básico Ao avançado De cada posição Isso é raro Tudo em português Então assim Se você quer Aprender a jogar futebol americano Se você quer melhorar Na sua posição Esses são os cursos Perfeitos para você Beleza? Então é isso galera Vamos para a próxima Vejo vocês na semana 12 E é nóis E é nóis